Desde 2017, entidades que defendem os direitos dos animais acusam supermercados do grupo Pão de Açúcar como o Extra, o próprio Pão de Açúcar e o Açaí Atacadista de vender ovos de galinhas presas em gaiolas e submetidas a más condições de higiene, saúde e espaço As denúncias são feitas por organizações como a Mercy for Animals Brasil, a Animal Equality e o Fórum Animal As entidades apontam que as galinhas são exploradas como meios de produção e vivem até o fim da vida espremidas nas gaiolas enquanto botam ovos posteriormente vendidos nos mercados Essas imagens chocantes foram gravadas na indústria de ovos no Brasil A terrível prática do confinamento de galinhas em gaiolas para a produção de ovos é considerada uma das piores formas de sofrimento animal algo que nenhuma empresa deveria permitir Nos sistemas que utilizam essa prática, as galinhas são mantidas em gaiolas tão pequenas que não podem andar, esticar totalmente suas asas e nem mesmo manifestar outros comportamentos naturais por praticamente toda a vida As ONGs fizeram um abaixo assinado no site change.org exigindo que o grupo Pão de Açúcar acabe com a prática de comprar e vender ovos de galinhas em gaioladas Também relatam casos de aves que entraram em estágio de decomposição após falecer nas gaiolas sem ser retiradas do local de produção de ovos Muitas têm membros mutilados no aramado das gaiolas ou sob as bandejas de ração Sem ter acesso a comida ou água, elas são pisoteadas por outras aves e frequentemente acabam morrendo Aves mortas muitas vezes são encontradas em decomposição em meio a galinhas ainda botando ovos para consumo humano Procurada pelo independente, a assessoria de comunicação do grupo Pão de Açúcar afirmou que repudia qualquer atitude que contraria as boas práticas de bem-estar animal E conta com uma política prevista em sua Carta de Ética em que os fornecedores se comprometem a fornecer apenas produtos ou serviços em conformidade às liberdades listadas no Código Sanitário para os Animais Terrestres de 2016 da Organização Mundial da Saúde Animal A companhia também diz que lançou uma linha produzida por galinhas livres de gaiola à venda com uma marca Qualitá a um preço mais acessível do que as categorias caipira e orgânica e alega que realiza fiscalizações periódicas em seus fornecedores parceiros para garantir o controle de qualidade e conformidade com a legislação vigente quanto à segurança alimentar e o cumprimento da política de bem-estar animal E depois das primeiras denúncias, o grupo Pão de Açúcar anunciou um compromisso de até 2025 comercializarem suas marcas exclusivas somente ovos de galinhas criadas livres As entidades autoras das denúncias, no entanto, consideram o compromisso insuficiente e acusam o grupo Pão de Açúcar de seguir comprando ovos de galinhas engaioladas e vendendo-os em seus mercados Cobre apenas uma parte dos ovos que a empresa comercializa em suas lojas e para nós, esse compromisso não é suficiente Desde então, produzimos banners e distribuímos materiais educativos para o público em eventos em frente a lojas de Pão de Açúcar, açaí e aço em sete estados Por fim, as ONGs indicam que concorrentes do Pão de Açúcar, como Carrefour além de outras companhias como a Starbucks, o McDonald's, o Burger King e o Subway já se comprometeram a não comprar nem vender ovos de galinhas confinadas em gaiolas no Brasil As entidades exigem que o grupo Pão de Açúcar anuncie o compromisso de deixar definitivamente de comprar e vender estes ovos Se você gostou dessa notícia e acredita que estamos prestando serviço social através do jornalismo para a sociedade apoie nosso veículo no site apoia.se barra independente jor E seguiremos trazendo mais conteúdos, mais fatos e mais novidades de interesse público gratuitamente e profissionalmente a todos vocês Obrigado por assistir!